O que cê vai fazer quando ele não tiver mais vinte e poucos anos? O que cê vai fazer quando acabar esse desejo insano? E quando perceber que o jeito dele já não bate mais com o seu Tava tão na cara que ele não ia dar o que prometeu Quando os copos não quiserem mais se abraçar E os olhos desviarem quando ele te olhar vai doer Talvez hoje seja tarde pra gente voltar Não quero estar na sua pele quando me encontrar vai doer Vai doer As razões que me impedem de estar com você Vai além de te amar, vai além do querer Vai saber, vai saber Já não somos tão jovens pra enlouquecer Nem tão velhos pra ver nosso sonho morrer Vai saber, vai saber Não consegui te esquecer O que cê vai fazer quando ele não ouvir mais o seu coração? E se ele não sentir mais nem vontade de segurar sua mão E quando a rotina começar a te enlouquecer Vai lembrar que sou o único que poderia te surpreender Quando os copos não quiserem mais se abraçar E os olhos desviarem quando ele te olhar vai doer Talvez hoje seja tarde pra gente voltar Não quero estar na sua pele quando me encontrar vai doer Vai doer As razões que me impedem de estar com você Vai além de te amar, vai além do querer Vai saber, vai saber Já não somos tão jovens pra enlouquecer Nem tão velhos pra ver nosso sonho correr Vai saber, vai saber As razões que me impedem de estar com você Vai além de te amar, vai além do querer Vai saber, vai saber Já não somos tão jovens pra enlouquecer Nem tão velhos pra ver nosso sonho morrer Vai saber, vai saber Não consegui te esquecer Não consegui te esquecer Não consegui te esquecer